Para produzir salgados finos de boa qualidade, você não deve se preocupar em aprender apenas os processos de elaboração. Como dissemos anteriormente, é fundamental saber também produzir mantendo-se os devidos cuidados com a higiene em geral, escolher e acondicionar a matéria-prima para ser utilizada como ingredientes, calcular a quantidade de salgados a ser produzida para cada ocasião, assim como o preço a ser cobrado, e os equipamentos e utensílios indispensáveis para a produção.